Luiz consegue forjar a própria morte. Pra mim não há nenhuma dúvida, o falecido era o Monteiro. E a notícia mexe com os sentimentos de todos. Olha, Fernanda, é que pra reclamar o corpo do Luiz, você teria que admitir finalmente que é filha dele. Nesta segunda, 6h15 da tarde, últimos capítulos de Um Caminho para o Destino. E dia 19 estreia, amanhã é para sempre.